O doutor Xavier fez um bom trabalho. Você não corre mais perigo. Em pouco tempo, as febres vão ceder. Você vai ficar plenamente recuperado. Não só fisicamente. Você demonstrou nesse período que é um homem adulto, corajoso, capaz. O meu herdeiro. Meu pai, sou seu filho mais moço. O meu herdeiro. Provou que a confiança que sempre depositei em você é mais do que merecida. E é capaz de defender a nossa honra, de enfrentar qualquer dificuldade, suportar os piores sofrimentos. Me decepções. Eu estou falando não com o filho que eu vi crescer, o menino que eu levantei do chão quando levou o primeiro tombo. Quem eu preciso que me ouça agora é o homem que foi capaz de enfrentar, em meu nome, um inimigo impiedoso. Um homem que não fugiu do desafio, nem pediu ao pai para protegê-lo, nem se abalou diante da traição do tiro pelas costas. Um homem que um dia vai me substituir. E, no meu lugar, proteger minha família, minha casa, meu nome. O futuro Barão de Ouro Verde. Você vai caminhar livremente, Abelardo. Vai comandar a todos quando chegar a hora de tomar o meu posto. Vai ter uma vida normal. Mas, para isso, filho, é preciso ter muita força. Porque Deus quis lhe impor um sacrifício. Uma prova. E negar um prazer que para você significa muito. Porque... Você está se referindo ao fato de eu não poder mais montar pelo resto da vida. Alguém tocou nesse assunto com você? Não é nenhuma surpresa, meu pai. Já imaginava. Já estava preparado. Não conseguimos esconder. isso se sente. Se só estivesse como eu estou. Se pisasse com o meu piso, se tentasse firmar a perna. Mas já estou me habituando. Não sei se não estou, mas os meus braços. Estou mais forte. Quando se perde uma faculdade, apuram-se outras. Como um cego. O que foi que você disse? Apenas que já venho me acostumando à ideia. Não tem sido difícil, eu juro, meu pai. Há tantas outras coisas na vida. Cavalgar não é tudo. Não estou preso. Tenho a fazenda que amo tanto. Os campos. O vento no rosto. O cheiro do café. Os córregos que o curisco saltava. Tudo aí. Tudo meu. Sempre. Eu vou continuar a ver, a percorrer como sempre. afinal, para que servem as charretes? Quando eu penso quantas coisas horríveis poderiam ter me acontecido. Não fique constrangido, meu pai. Te garanto que serei muito feliz. que alguém prova-serei muito feliz. entrarem o seu raio logo, Eu como você desses dias são julgados. Antes falas, eu vou colocar o seu rosto todo. 兒 do meu, isso é conteúdo local. E aí? Eu vou levar ao seu marcar. Eu vou pegar o seu celular. vai querer como sempre. Vocês estão assust嗯. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.